E agora o cavalo é o chão e giro, acho que não vai ver tão, chão e giro Você está no maior buraco de rodelho do mundo, chão e giro O barreteiro é o chão e giro de boiadeiros que vai decorar E chão e giro, goiadeiro de boiadeiros é o chão e giro E se dá pra mal, tá com o vento mais, eu não sou o produto, chão e giro O barreteiro é o chão e giro, goiadeiro de boiadeiros E agora o campeão de barco O barreteiro é o chão e giro, goiadeiro de boiadeiros é o chão e giro O barreteiro é o chão e giro, goiadeiro de boiadeiros é o chão e giro Se o reino não existe, é tão fácil eu escolher É preciso saber viver 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 O amor O amor